Olá meus amores, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente nós vamos estar fazendo um vlog de faxina, sabe gente, como vocês perceberam estamos aqui na cozinha vamos estar fazendo depois da faxina um turno aqui pela minha cozinha, vamos colocar a cortina vamos lavar a faxina que está aqui, limpar os armários, limpar o fujol, vou estar colocando peijão no fogo também mas eu esqueci de falar, minha filha vai estar aqui para me ajudar, ela vai estar lavando, ela vai estar secando a louça ela vai estar me ajudando a fazer tudo aqui, ela tem que me ajudar, então vou apresentar ela para vocês Oi gente, então ela vai estar aqui me ajudando, tá? Tchau E aí And we'll go home And we'll go home Finding love Oh my Melodies we haven't played Now I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I'll run on E aí 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 E aí